Música Perdoa-nos, ó Deus, pois o mal que semei a luz Desse virado implacavelmente por um mundo a nós Perdoa-nos, ó Deus, pois o mal que semei a luz Perdoa-nos, ó Deus, pois o mal que semei a luz Perdoa-nos, ó Deus, pois o mal que semei a luz Desse virado implacavelmente por um mundo a nós Desse virado implacavelmente por um mundo a nós Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, pois o mal que semei a luz Perdoa-nos, ó Deus, pois o mal que semei a luz Perdoa-nos, ó Deus, pois o mal que semei a luz Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, perdão Perdoa-nos, perdão Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, perdão Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, perdão Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, perdão Amém.